Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para mais uma análise de hipercalórico, dessa vez vamos analisar o hipercalórico gringo, é, o importado, que tem um preço até um pouco mais salgado, a gente vai entender se vale a pena ou não, se compensa adquiri-lo, beleza? Bora lá! Estamos aqui com o Macro Pro, da Syntrax, 2,5kg, tá? Então, olha só como ele é bonitinho, né? Bonitinho, tá? Real Food for Real Champions, né? Comida real para verdadeiros campeões, né? Comida verdadeira para verdadeiros campeões, e na verdade, né? Não é a comida verdadeira, né? É pó. Então aqui, eles até falam sem cores artificiais, sem adoçantes artificiais, lipídios saudáveis, proteínas, um monte de coisa que é só para marketing, né? Porque a gente vai aqui analisar, ó, o tabular de ingredientes deles, beleza, eles têm um mix de carboidratos, eles têm um mix de proteína, whey protein concentrado, proteína do leite concentrado, proteína do ovo, né? Albumina, tem também óleo vegetal aqui, é, tem questão de triglicérides, cadeia média, TCM, enfim, tem uma tabela assim que, poxa, é uma tabela mais, né, requintada, tá? Uma tabela bem mix, mas ainda assim, se a gente for analisar mesmo os números, os números entregam a verdade, os ingredientes, eles são puro marketing, tá? Os ingredientes, assim, que diferença faz para você a fonte de proteína que vai ter dentro do hipercalórico, entendeu? Se você quer uma fonte de proteína boa, você vai atrás de um whey protein, você vai atrás de alguma, de algum suplemento de proteína hipercalórico, ele tem que te entregar calorias boas por um preço baixo, esse que é o ponto, esse que é o foco de um hipercalórico. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, a total de carboidrato, 74 gramas de carboidrato por porção de 127 gramas, tá legal, tá bom, 8 de fibra e 53 de açúcar, tá bom, tem que ter mais açúcar mesmo que fibras, porque se tivesse um monte de fibras, você ia ficar empachado, sabe? Você ia ficar meio, meio, se sentindo lotado ali. Por quê? Porque a fibra retarda o esvaziamento gástrico. Então você sentir que iria ter coisa na sua barriga, às vezes você não ia conseguir treinar direito, você não ia conseguir trabalhar direito. Então fibras são boas, fibras são importantíssimas, não tô dizendo o contrário. Só que tem um momento certo, você quer uma fibra no almoço, se você quer comer fibras na janta, fibras no café da manhã, se você vai tomar um shake rico em fibras, você vai ficar muito cheio, muito estufado, tá? Então é importante realmente que exista mais açúcar do que fibras, que açúcar digere mais rápido, o corpo absorve mais rápido e vai embora. Proteínas tem uma grande quantidade, uma boa quantidade de proteínas aqui sim, 37 gramas realmente é uma boa quantidade, acima da média que a gente vê dos outros hipercalóricos nacionais, realmente entrega uma quantidade de proteína boa. Tem potássio também, uma quantidade legal, 410 mg é uma quantidade bacana de potássio, até porque a gente tem potássio na dieta de fontes de alimentos, né? Só que aí tem um pouco de gordura, mas tudo bem que são 7 gramas de gordura insaturada, então é uma gordura de qualidade boa, né? Porque a gente vê aqui a gordura vinda do vegetal, óleo vegetal. Então realmente é uma gordura boa, mas ainda assim eu acho necessário colocar gordura no hipercalórico, porque eu acho que o hipercalórico tem que ter zero de gordura, eu acho que é importante a gente ter gordura vinda da nossa dieta. Pasta de amendoim, azeite, margarina, confito esteróis se possível, até mesmo óleo de canola, essas coisas na nossa dieta, que a gente usa às vezes para refogar alguma coisa. Mas hipercalórico eu prefiro realmente mais carbo e mais proteína, tá? Aqui a gente tem também um pouco de cálcio, um pouco de fósforo, beleza. É interessante, é um hipercalórico com uma boa tabela, tá? Eu acho interessante, só que aí se a gente for analisar o preço, o preço é muito salgado. Então não compensa você gastar 220 reais com o hipercalórico, que o objetivo do hipercalórico é simplesmente, como o nome diz, dar calorias, muitas calorias. Então é importante você analisar esse custo-benefício também. Beleza, tem uma grande quantidade de proteína, tá? Mas você pode ir lá e comprar um pacote de whey separado. Se você comprar um pacote de 1kg de whey da Growth por 80 reais, você comprar um pacote de maltodextrina por 15 reais, você vai ter 1kg de carboidrato, 1kg de proteína por 95 reais, entendeu? Se você comprar 2 pacotes de cada um, você vai gastar aí 200 conto, menos que isso, e vai ter muito mais quantidade de pó do que você comprar nesse suplemento. Então se a gente fizer a conta na ponta do lápis, não vale a pena. Não é porque é importado, não é porque a lista de ingredientes é boa, não é porque tem uma variedade muito legal de coisas que realmente tem um bom custo-benefício, tá? Se você quer proteína, compra proteína. Então aqui eu não ligo, quando eu vou ver um hipercalórico, eu não ligo se ele tem pouca proteína ou não, porque eu já coloco a proteína da minha dieta vinda do Whey Protein. Eu vejo mais a questão de carboidrato, vejo a questão de gordura, menos gordura, mais carbo. E assim, por isso que pra mim os hipercalóricos mais simples são sempre os que mais compensam. Uma maltodextrina, uma dextrose, ou então algum hipercalórico bom nacional que tenha uma mistura legalzinha, um sabor bom, mas que também não tenha um preço muito alto. Então eu foco muito mais nisso do que numa complexidade. Eu acho que hipercalórico, quanto mais simples ele for, melhor. Porque não existe hipercalórico que engorda, hipercalórico que emagrece, hipercalórico que constrói músculo, hipercalórico que... não existe. É tudo igual, é tudo caloria. Se você precisa de 3 mil calorias, você toma o hipercalórico, mas ainda assim você fica com 2.500, mesmo tomando hipercalórico, você vai emagrecer, porque você não está batendo o seu total de calorias do dia. Se você tomar hipercalórico, que é bom, considerado bom, só que você está comendo muito, você vai ganhar gordura. Não é culpa do hipercalórico, entendeu? É culpa do contexto da sua dieta. Por isso que antes de tomar hipercalórico, arrume, ajuste a sua dieta. Porque aí sim você vai saber o quanto você precisa de hipercalórico, e se você realmente precisa ou não. Você pode simplesmente comer doce de leite, tomar leite condensado, e não precisar comprar um hipercalórico. O que é mais gostoso? Tomar pó? Ou comer doce de leite com morango? Colocar leite condensado em cima da uva. Entendeu? É muito mais gostoso do que você tomar hipercalórico. E o resultado vai ser o mesmo, porque o seu corpo ele lê calorias, ele não lê ingredientes, ele lê o que vai cair na barriga dele. Vai cair na barriga dele proteína, não importa se é proteína dali, proteína daqui, proteína da onde for, vai ser proteína, carboidrato a mesma coisa. Então é importante simplificar, economizar dinheiro para gastar onde realmente importa. Um bom coach, um bom nutricionista, um bom personal trainer, que é isso que vai fazer você crescer. Tá bom? Um forte abraço então, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.